Música 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 Wow, e aí meu papinha pov do youtube, beleza? O que você está falando de QBox, trazendo mais vídeo Eu estou junto com a Bia, eu falei Bia Olá, e por que você fala esse wow antes de eu falar um negócio? Sei lá, é pra dar um chan assim na frase Como uma bosta eu sei, mas eu gosto É pra segurar o chan Música Bom, a gente vai fazer um negócio bem diferente É, não, é, não O youtube já tem muito disso, mas a gente vai fazer um negócio Bem diferente no meu canal, né É, que vai Eu buguei Não, a gente vai fazer um desafio aqui No photoshop muito holosco A Bia vai me sugerir Pra gente fazer alguma coisa Depois eu vou sugerir pra gente fazer alguma coisa E depois... Não, você é primeiro Tá bom É, não importa a ordem Eu bobão Exatamente, faz sentido Eu sou bobão, desculpa Tá, então vamos começar primeiro com uma coisa que é um tema Que todos vão ter que fazer Que é um personagem de videogame No photoshop na vida real Bia, pode me falar alguém que é Algum ator magro, alguma coisa magra Qualquer pessoa magra Alguma coisa magra? É, alguma pessoa magra Meu professor de ciências É, cara Eu já tinha até pesquisado isso A gente fez uma gravação Deu errado e ela falou a mesma coisa Cara, ele é muito magro, ele é a coisa mais magra que eu conheço E eu vou pegar a mesma imagem Eu escrevi meu professor de ciências Ela falou meu professor de ciências, eu vou escrever meu professor de ciências Porque a gente aqui... Nossa, cara, como você é engraçado e criativo Eu sou muito criativo, gente Eu mereço um prêmio A gente pega esse professor de ciências e vai transformar num personagem de videogame Ai meu Deus, já passou dois minutos e eu não fiz nada Tá horrível Eu já fiz muita coisa Tá horrível Música Você vai fazer alguma coisa de GTA, você gosta tanto de GTA Acertou, miserável Eu terminei também Bom, agora a gente vai postar no Twitter Que nem certas pessoas fazem vídeos que a gente tá copiando na cara mesmo Certa pessoa Quem será que é? Euzelu, né? Euzelu... Não sei Deu um pigarro agora na carcanta Deu muito ruim O que que é isso? O que que é isso? Você não acertou, GTA É Nicole Bellic Você vai fazer alguma coisa de GTA, você gosta tanto de GTA Você vai fazer alguma coisa de GTA Você vai fazer alguma coisa de GTA Apenas o tempo dirá Vou te explicar o meu Eu fiz um personagem que não é muito conhecido pelo jogo dele Mas ele também tem um jogo muito famoso AAAAAA Que porra é essa, velho? Cara Tá muito lindo, velho, esse Mickey Puta merda Eu fiz até o background do jogo Tá muito lindo Você percebeu que eu botei ele flutuando? Eu percebi um pouco Ele tá tipo, parece que ele tá pulando Então Porque a imagem A imagem que eu peguei Eu peguei correndo E tinha o Mickey pulando Aí eu tive que botar o rato pulando pra ele cobrir Gente, agora fala qual ficou melhor Ficou o Nico Bellic Ou O Mickey pulando Coloca nos comentários É Agora vamos para o segundo Então O segundo vai ter que ser o filho de alguma pessoa famosa Caraca Tomara que você não faça Que eu não vou fazer Eu tô com uma ideia muito da hora Meu Deus Ó gente, a gente vai fazer dessa pessoa aqui Mas ó, só precisa ser de uma, entendeu? Então não precisa ser mistura de dois Ah, tudo bem Não, mas é Se quiser pode fazer a mistura de dois? Pode Tá bom Então vamos misturar aqui com Uma pessoa Ó, já aqui vou pegar essa imagem que tem as duas pessoas juntas já Porque já é um... Ah, então eu já sei que é um casal Exatamente Você já pode ficar feliz Ou dois pessoas que são amigas e estipadas É um casal não tão real assim, mas é casal Damiane Satti Oi Exatamente Então... É sério? Eu acertei? Não, tô brincando, calma Olha... Eu vi já... Não sei, não lembro Foi o Zelone mesmo, né? Que fez com youtubers isso aqui, né? Zelone fez isso? Com youtubers Sério? Sério? Eu pensei que eu tava sendo original Não Que droga Tá bizarro isso, véi? Meu Deus Tá muito bizarro isso Meu Deus, tá doente demais, véi Ó, pra quem manja de anatomia Que no caso não manjo Pega esse contorno da boca e do nariz junto Tá, agora a gente pega essa imagem aqui, véi A gente dá um ajuste e show aqui, ó Aumenta o brilho Olha, eu chamo o posto Meu Deus E aí vem o Doctor É, não, não é o Doctor, é o Rory É o Rory Meu Deus Ah, que porra Adivinha quem é? Adivinha quem é? Mas que porra Adivinha quem é? Mano, eu não sei quem é isso Que diabo... É o Ronaldinho... É o Ronaldinho Gaúcho Ai, caralho, com quem? Com ele mesmo Não sei mais ninguém Que da hora, mano O filho do Ronaldinho Gaúcho Todo bugado A filha é uma menina É, a filha É, você viu que... A Ronaldinha É, ela nem... Nem bagulhou aqui o olho, tá ligado? Tipo... Deixou assim... Tá bom, agora essa é a rodada que eu faço um pra você e você faz um pra mim Round 3 Olha, Bia, você vai ter que fazer o seguinte... Um cavalo montado em cima do Harry Potter dentro da TARDIS Exatamente Não... Tá bom Não é o Harry Potter montado no cavalo É um cavalo montado no Harry Potter Tá bom, você vai ter que fazer um Voldemort na vida real viajando com o Doctor Tá bom O Harry Potter o quê, Camai? O quê? Ó, um cavalo montado em cima do Harry Potter Ainda não, que eu nem entendi ainda Do Harry Potter na TARDIS? É Vai ter um cavalo que vai estar em cima do Harry Potter Ok Na TARDIS Exato Ó, então, pra gente começar... É... Pra gente fazer um Voldemort na vida real é muito simples Ele já... Já é meio realítico assim Tem até o Donald Storm pra que você vê A gente pega simplesmente o ator É o quê? É, não sei por quê, mas tem A gente pega o ator dele Que... Parece o Flair do Red Hot Não sei por quê E aí... Já que é pra gente fazer com o Doctor Por que não tornar ele um Doctor? Ó Aí ele vai tá... A gente tem que pegar uma imagem do Doctor bem seduzente Assim, ó Tá com o quê? Bem seduzente Aí ele vai tá olhando assim Então você pega Qual que você tá pegando? Calma, você vai ver tudo no final Aí depois disso você tem que pegar e recortar esse rosto Ó Simplesmente a gente recorta o rosto Só o rosto, mais nada Agora gente Vou contar a história do meu O Harry Potter Ele sofreu mutações genéticas Que ele é muito grande E o Doctor Como um... Um... Um Potterhead Assim... Como um Potterhead qualquer Ele... Resolveu fazer o quê? Ajudar o Harry Potter Aí o Harry Potter tá aqui Uma tarde muito triste Com... Um dinossauro montado nele Não faz sentido A gente pega essa cor Ó, pra vocês que estão iniciando o Photoshop Vocês tem que ver Você pega essa cor E deixa mais escuro Se você quer dar uma profundidade Agora gente A simples... O simples truque do mundo É você... Sobrepor com... Não, mentira Nunca façam isso Você vê que fica mais bonito Com certeza Que nem... Você Juque Ai que delícia Eu... Eu brilho gente O Juque é brilhante Eu sou estrelinha É mesmo Só que eu vou colocar ele com... Um... Um... Um smoke Com o quê? Smoke Com uma... Um fumo Mentira Eu tô... Eu tô... Eu tô brincando Calma aí Que mais Ele vai tá encoxando ele Ele... Não, ele tá cavalgando sobre ele E aí está a nossa belíssima imagem Um Voldemort... Lindoso Juque o tempo Já era Acabou? Faz anos que acabou Mas o Doctor está aqui pelo tempo Como é Doctor Who o negócio Tem muito... Mundo paralelo Essas coisas E... Um dos mundos paralelos Acabou escapando pra dentro da tarde E... O... O Harry Potter Ele... Ele acabou... Infelizmente sendo vítima E... Pegou dois Harry Potter Dentro de uma tarde só E aí o Harry Potter Ele... Entrou... Negócio paralelo Enquanto ele estava jogando quadribol Então... Mas aí... O resultado vocês vão ver Cara, tá muito bom Agora eu vou postar pra Bia Ver como ficou o nosso Voldemort Dentro de uma tarde viajando com o Voldemort Meu Deus! Tá muito bom isso! Agora você vê que o desafio foi cumprido O dinossauro está montado no Harry Potter Que está montado em outro dinossauro E isso aqui está uma beleza Bom galera, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estou trazendo o vídeo todos os... Entra no meu canal Meu canal é muito legal É, entra no canal da Bia Porque... Cara, é muito bom Mesmo tendo um vídeo só por um mês Ela tem que começar a postar vídeos É... Semanalmente Olhem o canal terça e sexta Porque tem vídeo Toda terça e sexta tem vídeo Sem... Exceção Sem... Exceção Tchau, gente Eba Deixem o like Porque Nosso conteúdo é muito bom Demais E girlfriends Tchau, tchau